Olha, em primeiro lugar eu quero mandar aquele mega beijo para todos vocês e aquele meu forte abraço e dizer para vocês que vocês estão no canal da Retexcar. Trabalho com vidro, que o meu vidro quebrou a boca, que é também a tampa de vidro, quebrou a boca não, quebrou a tampa, pelo que é de vidro. Então eu não quero jogar fora esse vidro. Bem que deu vontade. Quando quebra assim eu já mando com o lixo. Quando acontece isso já mando com o lixo. Mas acontece que eu vi, meninas, um trabalho muito interessante. Gostei demais de umas amigas aqui do canal e gostei mesmo. Ficou muito lindo o trabalho de vidros. E eu estou pensando em fazer mais. Bom, esse vai dar certo ou esse primeiro, né? Nem fiz um. Primeiro eu já achando que eu vou fazer vários, né? Então, mas eu pretendo. É esse vidro aqui, gente. Ele é grande, bonitão, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa renda que eu comprei esse pedacinho aqui. Vou colocar ele aqui assim, né? E depois eu vou vir com esse daqui. Colocar aqui assim, na pôr a mão na massa, começar a fazer logo esse trabalho. Aqui está escurecendo. Eu ia fazer ele mais cedo, mas eu tive visita na minha casa hoje. E não deu, então, pra mim fazer mais cedo. Então, agora o sol já está indo embora, gente. Eu dependo da luz do dia. Eu vou usar a Super Wonder porque é a única cola que eu tenho no momento. Torce pra mim, hein, povo? Segurar um pouquinho. Até se secar, se secar rapidinho. Mais um pouquinho aqui, pra colar melhor. Tem que ser bem na beiradinha. Deidado com os doidos. Isso aqui cola pra caramba, viu? Coitou essa ponta. Agora a gente vai ter que cortar uma pontinha aqui. Vou cortar uma pontinha aqui. Eu gostei. Achei que ficou charmosinha. A rendinha. Isso aqui que eu tinha que guardar, né? Fazer um tempão. Que era do ano passado. Sobrou da árvore natal. E eu joguei, guardei. Hoje a gente serviu pra mim fazer esse trabalho aqui. Eu posso colocar no banheiro. Eu posso colocar no banheiro, colocar pente, escova de cabelo aqui dentro. Eu posso também colocar ele na minha penteadeira com pincéis de maquiagem, né? Ah, já tenho uma ideia. Vou colocar é bombons. Espero que vocês gostem. Trabalho rapidinho. Facinho de fazer. Que fez a diferença. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.